Os cerca de 50 artistas se reuniram na sede da Secretaria Estadual da Fazenda. Eles aguardavam uma reunião com o secretário. Segundo a Comissão de Produtores Culturais, as verbas referentes ao Fundo Cultural não são repassadas integralmente desde 2015. 2015 para cá tem resíduo, 2016 tem resíduo, 2017 a quase totalidade está em aberto, aguardando pagamento e 2018 está previsto para hoje o lançamento do edital. O Fundo de Arte e Cultura de Goiás foi criado em 2006 e regulamentado em 2012. Segundo os produtores culturais, atualmente são quase 400 projetos contemplados entre os anos de 2015 e 2017, que estão sem receber o repasse, totalizando um débito do Estado de quase 30 milhões de reais. Estamos desde o início do ano praticamente, e sobretudo de junho para cá, numa sequência de reuniões com o secretário da Fazenda, secretário de Educação e Cultura, com pessoas do governo, e sempre nos levando, empurrando, falando que a coisa ia ser resolvida na semana seguinte, até que na semana passada nós tivemos que radicalizar, vir aqui e tomar a recepção da secretaria. Os artistas aguardam ainda a divulgação do edital de 2018. Valéria é atriz e diz que o que eles querem é somente que a lei seja cumprida. Há um edital que esses artistas foram selecionados e que o acordo não foi cumprido. Então, quando isso ocorre, a sociedade começa a interpretar o quê? Só os cidadãos é que tem que cumprir com a lei. Os gestores não têm? A reunião estava marcada para as três da tarde, mas o secretário não apareceu por aqui. Ele mandou avisar que estava em uma outra reunião com o governador do Estado. Um membro da comissão foi recebido pela secretária e por telefone conversou com o secretário. Agora, eles estão reunidos para decidir se permanecem aqui ou se voltam em um outro dia. O valor possível para o movimento hoje são os R$ 29,9 milhões. Depois de um tempo discutindo entre si qual seria a melhor decisão, eles decidiram então que vão permanecer aqui até serem de fato recebidos pelo secretário. Eles estão agora tentando esperar, aguardar, dormir na verdade na sala do secretário, para onde eles estão indo agora. A gente não sai daqui até que ele esteja aqui e outra coisa, a gente não vai aceitar uma proposta que ele tenha para a gente. A gente vai aceitar o pagamento de 100% dos valores devidos de 2015, 2016 e 2017. Isso a gente não vai abrir mão.